Música Fala galera, beleza? Aqui é o Nelson Lopes e hoje Eu vou fazer mais uma aquisição aqui Da parceria com meu amigo Diego da Old Game E meus amigos Saiu mais 3 jogos lá no site da Old Game Marvel vs Capcom 2 Que está exatamente igual ao original E vocês olham que está igual a versão japonesa Mas o disco A versão americana dentro Mas com uma qualidade Como você já tenha visto a qualidade dos jogos do Diego Da Old Game Eu estou com a mão só aqui Inclusive o jogo vem com Spine Cards E vem com o poster aqui Está meio amassado Mas... Vou ver aqui para vocês verem Vem com o poster aqui do Marvel vs Capcom 2 E do Icaruga Que são os 3 jogos que saíram Junto com Border Down Mas como eu estou com a mão só aqui Fica difícil abrir aqui Eu nem vou... Eu nem vou... Caiu ali Eu nem vou... Aqui está vendo? Spine Cards está aqui Aqui está o manual Exatamente igual ao original E vou mostrar a mídia aqui para vocês Sozinho que complicado Mas vou mostrar aqui para vocês Aqui, está vendo? A mídia Como dizem Não é mídia gravada em computador É prensado Como no original Está vendo aqui? Deixa eu dar uma... Olha lá, está vendo? São jogos Feitos industrialmente Não são jogos gravados Como eu digo Como eu disse no outro vídeo Está aí Esse aqui é um baita jogão Infelizmente não vai ter para me testar Ele mostrar os jogos rodando Porque meu Dreamcast Infelizmente deu problema No cabo flat do leitor Tem que comprar outro cabo flat E... E alinhar ele O canhão está meio desalinhado E... Está aí Está aqui Mais um que vale a pena Eu vou deixar nos comentários O site da Old Gamer O... O telefone para contato com o Diego E também O link do grupo Lá no Whatsapp Está aqui Então vamos para o segundo Que é o O famoso Bordedal Que saiu em 2003 Que é um jogo de Shumamp E essa versão aqui É uma versão de luxo Que é uma versão dupla Como vocês estão vendo aqui É uma versão que É... Deixa eu ver Aqui Consegui Aqui está vendo Aqui vem o CD do jogo O disco do jogo Com a qualidade Com aquela qualidade de sempre Jogo prensadinho Gravado industrialmente E aqui Aqui está o Spine Card Como vem Vem sempre com Spine Card Para quem gosta Vou deixar aqui E aqui está o manual Está vendo O manual do jogo Está aqui O manualzinho Como no original E... Aqui atrás É... Na parte de trás Vem o outro manual Que é o manual do Do CD de música Do jogo Que o CD O CD de música Do jogo Vem Claro As músicas do jogo E... Vocês estão ouvindo Cachorro aí Mas é isso aí mesmo Não tem como não E... Aqui é o CD de música Do jogo Que as músicas Do jogo São músicas Remixadas Dense Não é muito Minha praia não Mas para quem gosta É bom E ficou Uma versão muito Bem caprichada Esse daqui É um pouco mais caro Porque é dois discos Lá no site Lá no site tem o preço De tudo É... Está aí Baita jogo Border Dawn Saiu em 2003 Depois que o... Que o Dream já tinha... Partido Baita jogo E... Outro jogaço Do Radiante Do Radiante Silver Gun Para quem não sabe É um baita jogo Um jogo difícil Para caçamba Bicho Um dos jogos mais difíceis Aí... Está aqui Também Está vendo Spine Manual Aqui a arte do jogo Como no original Aqui o... O discozinho Com a qualidade Da Old Gamer E... Está vendo Aqui Estão vendo Aí São CDs Cara Que serve Tanto para jogar E serve Tanto para colecionar Porque A proximidade Desses jogos Do original Como eu disse Antes É muito Parecida Com a do original É praticamente Do original E todos Funcionam De primeira Funcionaram De primeira Quando meu Dreamcast Estava funcionando Eu testei eles Funcionaram de primeira Está muito bom E... Esse daqui São os jogos Que saíram Que são... Que tem lá no site Que saíram os novos Os lançamentos De Dreamcast Que o Diego Está fazendo Que é o Icaruga O Bordedal E... O Marvel vs Capcom 2 Só que lá no grupo Ele está fazendo Um lance De cada mês As pessoas Votam E... E... E sai o jogo Esse mês Parece de dezembro Vai sair Outro jogo Outro Mais outros Dois jogos De Dreamcast E mês de janeiro Parece que vai sair Mais outros Dois jogos De Dreamcast Cada mês Vai sair Uns jogos aí E sempre Ele vai estar aqui Mandando Para mostrar para vocês E também Para a minha coleção É claro Que é a parceria Que eu fiz forte Com ele aí Está aí os jogos deles Vou deixar no link Na descrição Como eu disse O link do Whatsapp Para o grupo Do Whatsapp O telefone Para entrar em contato Com o Diego E também O site Da Old Gamer Para vocês Comprar os jogos Entendeu? Beleza? Agora eu vou mostrar Outras coisas aqui O intuito do vídeo Era fazer isso aqui Beleza? Mas tinha outros jogos Que eu peguei Tem muito tempo Muito tempo mesmo E esqueci de mostrar Que foi os últimos Jogos que eu comprei Da concorrência Os caras Da Old School Retro Art Que também faz Um ótimo trabalho Fazendo Essas réplicas Só que lá É mais disputado De pegar um disco Lá É muito disputado Você tem que dar sorte Para pegar um Um jogo lá E Eu peguei Dei sorte De pegar isso aqui O Dondon Pache De Sega Saturn Que é aquele jogo De Shumap Que é o famoso Bullet in Hell Que é um jogo Eu não vou tirar aqui Do plástico Porque vocês já sabem Como que é Aqui Já veio com Spine Card Isso aqui Já não tem mais Lá no site dos caras Não tem mais Isso aqui Já era Você comprou Quem comprou Comprou Quem não comprou Ficou sem É um baita jogo O Saturno tem Muitos jogos De navinha Como você sabe Tem jogo de navinha Com força Tem mais jogo de navinha Do que jogo de luta Para quem não sabe E Esse daqui É um jogo Que não precisa De cartucho De expansão Para jogar E Depois eu vou jogar Lá no meu Saturno Que infelizmente Eu não tenho O Cartucho de expansão Não tenho Action replay Não tenho nada É E também Eu peguei Há um tempão Lá Que sobrou O Street Fighter 03 Eu não vou tirar do plástico Eu estou com a mão só aqui Gente E também Vem a versão Normal Vem o disco Vem a capa de trás Só que Vem sem manual Só com isso aqui Porque É o que sobrou do estoque Os caras não tem mais manual E isso eu dei sorte Eu não sei Se tem lá no site Dos caras ainda Não deve ter mais Porque como eu disse Para vocês É muito difícil Conseguir Na Na O disco Retroarte Os discos Você tem que ficar em cima Na hora E fazer rápido E comprar rápido Porque São poucas unidades Acabam Acabam em questão de horas Isso aqui Dei sorte de comprar Assim como Isso Ah é O Street Fighter 03 Para quem não sabe É obrigado Você usar O cartão de Cartucho de RAM De 4 MB de memória Senão não funciona E é a melhor conversão Que eu já vi Aqui Junto com X-Men vs Street Fighter Para um console Ficou Perfeito Estou tremendo um pouquinho Aqui Porque eu estou segurando Com a mão só E Também Outro jogo aqui Que eu peguei lá Que foi Sobra de estoque Que tinha Que eu dei sorte Que foi O Darkstalkers Que era o que Que O nome Japonês É Vampire Saver E É um outro Jogaço Que também Ele Exenviou Para mim Que eu comprei Lá na O disco Retroarte E não veio Manual Só veio o Spine Card Porque esses jogos Aqui realmente Não vem com Com Manual Porque eu passei Eu passei Do tempo Isso aqui é Resto de estoque Eu dei sorte De vez em quando Acontece de ter Algum joguinho Assim Vocês tem que Ficar de olho Como eu disse É difícil Pegar Dos caras Isso aí Aqui vocês Estão vendo Que é o poster Do Marvel vs Capcom Que eu mostrei lá No começo Que vem No Marvel vs Capcom No jogo E o poster Do Icaruga Né gente Aí ó O poster Do Icaruga E veio também O poster Do Tá vendo aí Ó O poster Do Do Dondon Pat Que é grandaço Né cara E Pagando a dívida Aqui É Tem as revistas Aqui do Isso aqui é o Marcador de De página Né Tem as revistas Aqui do Dos meus Caros Do jogo Véio Aí do podcast Jogo Véio O site Do jogo Véio Que quando Eu ainda Estava lá No podcast Do Machine Cast Eu ganhei Essas revistas Aqui Que o O Esqueci o nome Cara Me desculpem Me desculpem Mesmo Mas Ele enviou Pra mim Enviou Pra equipe Toda Essa Esse livro Aqui do Esse livro Não Essa revistinha Aqui Que é do tamanho De uma revista Herói Lembra Das antigas Herói E Vem muita Informação Aqui Massa E também Tem aqui Tartarugas Ninja Tem o Kid Drácula Ali Que é o Resting da Revista Aqui no Cantinho As revistas São muito Bem diagramadas Muito bem Escritas E Escrito de Fã E de quem Realmente Conhece os Jogos E gosta Dos jogos Muito bom Recomendo Pra quem Isso aqui Peguei Foi ano passado Tá gente Tem muito Tempo É que Eu esqueço De mostrar Esse tipo De coisa Eu ganhei Três revistas Do jogo Velho Que é Essa aqui Do Castlevania E Essa daqui Do Mega Man Da série clássica Dos seis jogos Clássicos Só que Eu não curto Muito Mega Man Clássico Eu gosto mais Do X E Tem aqui A matéria Sobre o Bater Todos E do Kid Chameleon Dois jogos Difícil pra caramba As revistas São muito A terceira revista Se eu não me engano Era do Cronotag Como eu não gosto De Cronotag Eu dei pra um amigo Meu A revista Que era revista De RPG Eu odeio RPG Eu não gosto De RPG Então Eu dei pro amigo Meu ainda no plástico Eu nem tirei do plástico Eu dei pra ele Um amigo meu Que é o João Lúcio Que jogou comigo Na live Que tem no canal Mas Tá aí Minhas últimas Aquisições E Como eu disse Vou deixar lá Na descrição Do vídeo O link Pra vocês Comprar Os jogos Do Diego Aqui Que é o O Icaruga O Bordedal E o Marvel Versus Capcom Pera aí Tá aqui Que são Três jogaços De Dreamcast Parece que O próximo O próximo Da lista É o Shemui Eu tô ansioso Que é um jogo Que eu zerei Muito Até tem análise Aí no canal Então eu vou nessa Porque o vídeo Já ficou grande demais Valeu Falou Até a próxima Fica com Deus E Fui Tchau 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 Obrigado.